A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A Câmara de Vereadores de Tapes realiza às 18 horas, no Plenário Armando Gross, a segunda sessão ordinária do ano. Na pauta estão a leitura do Projeto de Lei nº 13 e o Projeto de Lei nº 16, de 2016, que tratam da abertura de crédito especial para a aquisição de equipamentos para a unidade básica de saúde. A leitura do Projeto de Lei nº 15, de 2016, que trata da abertura de crédito especial para a reserva de contingência e reserva para o RPPS, no valor de R$ 99 mil. Também, o pedido de informações dos vereadores de Alçudídeo e Ivânia Nunes sobre o processo da sindicância aberto para apurar informações, sobre o furto de uma moto da Prefeitura no ano passado e o pedido de informações para a qual a previsão do restabelecimento do atendimento pediátrico nos postos de saúde ou no Hospital Nossa Senhora do Carmo. Os vereadores devem ainda votar o Projeto de Lei nº 12, que institui incentivo financeiro, denominado ONG Legal, às entidades da rede de atendimento socioassistencial de TAPES. Toda a comunidade é convidada a participar da sessão plenária, que inicia às 18 horas desta segunda-feira. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.